A número número 1 em baixa renda da cidade, comunidade Zona Sul, é dignidade Tem um campo niscadão, a tia Zia desce o morro, polícia, a morte, polícia, socorro Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo, pra molecada frequentar nenhum incentivo O investimento no lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo Tem bebida e cocaína, sempre por perto, a cada esquina, 100, 200 metros Nem sempre é bom ser esperto, chimete, taurus, roça, ideia, ocampar E pronúncia agradável, estraga inevitável, nomes estrangeiros que estão no nosso meio Pra matar, M-E-R-D-A, como se fosse ontem, ainda me lembro Sete horas, sábado, quatro de dezembro, uma bala, uma moto, com dois IBCs Mataram o nosso morro, que fazia o morro mais feliz E indiretamente ainda faz Mano Rogério, esteja em paz Vigiando lá de cima A molecada do parque legenda Tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem, alcoolismo, vingança, treta, malandragem Mãe angustiada, filho problemático, famílias destruídas, fim de semanas trágicos O sistema quer isso, a molecada tem que aprender, fim de semana no parque IP Vamos passear no parque, fim de semana no parque Vamos passear no parque, o restante é esse de mim Vamos passear no parque, fim de semana no parque Vamos passear no parque, pode crer Racionais, MC, Negritude, Júlio e Júnior Vamos investir em nós mesmos Mantendo distância das drogas e do água Racionais, MC, Negritude, Júnior